Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Você liga a televisão e já está no Consumidor em Pauta, em três horários que a gente vai usando por aqui. Lembrando a vocês que hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai participar conosco aqui do programa. Lembrando que, como esse é um programa de perguntas e respostas, vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem usar o nosso WhatsApp ou então vocês podem usar o nosso e-mail também. Eu prometi dizer quem é o participante do programa de hoje. Nós vamos tratar de direito do consumidor com esta pessoa que está comigo há muitos anos, desde o começo do programa. Professor Cláudio Bonato, tudo bem? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação ao telespectador e todos os que participam, os funcionários da TVE que eu aprendi a admirar pelo seu trabalho. É uma honra sempre estar aqui, Machado Filho. Eu disse que eu ia mostrar o presente que eu ganhei do professor Cláudio Bonato. está aqui, eu não sei, está aqui o programa, o manual de direito do consumidor, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Foi quem me trouxe aqui, o professor Bonato. Está bem? Então está. Professor, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Então nós vamos lá, a primeira pergunta, já vou botar até os óculos, porque senão eu me passo aqui nas perguntas. A primeira pergunta é do Norton. Vendiu um carro e o comprador, por descuido no painel, permitiu superaquecimento. Levou para a oficina e decidiu assumir o conserto, pois gostou muito do carro. Após uma cobrança super alta, decidiu desistir e devolver o carro, porém, na oficina. Eu não concordo com o serviço e nem com o valor contratado. Quero retirar o carro como está. E o Norton quer saber, professor, como ele procede. Vira o telespectador, essa questão, ela não é tão simples como parece. O Norton vendeu o carro para alguém. Essa venda que o Norton fez para um amigo, para um vizinho, o comprador, é uma relação comum de direito civil, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Agora o comprador do carro do Norton levou o carro na oficina. Aí está uma relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Lá na oficina teria que ser feito orçamento para o comprador do carro do Norton. Agora, o comprador do carro do Norton não achou muito caro o serviço lá da oficina mecânica devolver o carro e o Norton sabe o que fazer. Claro que o mecânico não vai devolver para o Norton esse carro que está lá. Não foi o Norton que contratou com o mecânico, foi o comprador do carro do Norton. Então, Norton, eu, se fosse você, procuraria o comprador e diria, olha, eu não tenho obrigação de romper esse contrato, você comprou o meu carro e agora tem que pagar, porque você deve ter um documento para passar se já não passou para o nome do comprador. Você quer me devolver o carro? Me devolva o carro aqui, onde eu te entreguei o carro e não na oficina mecânica, eu não tenho que estar pagando nada. Então, vejam, agora você tem que resolver com o comprador do seu carro, então diga, não, o negócio está feito, agora você que se vira, está Norton, é isso. Tem umas perguntas realmente longas, um pouco longas aqui para que eu lesse tudo. Então, eu já providenciei antes, mandei para o professor Cláudio Bonato para que ele lesse as perguntas antes. E a próxima pergunta, número dois, é do Sandro. E ele disse, fala sobre um vizinho que comprou uma casa financiada em 30 anos. Professor, o que a gente faz com o Sandro? As construções, Machado Filho, telespectador, no diálogo das fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor pega a garantia de construção lá do Código Civil, que é cinco anos, e traz para dentro dele. Aqui está uma relação de consumo. Então, a garantia da construção é de cinco anos. E o Sandro, ele fala aí que o vizinho dele, antes dos cinco anos, teve problema de rachaduras no piso, etc., etc., chamou a construtora e a construtora fez um serviço, mas não resolveu. E a construtora ficou enrolando até que se completasse os cinco anos. E, a partir daí, está vencida a garantia. Só que tem uma coisa, o Sandro, avise para o seu vizinho. Quando o seu vizinho reclamou da construção, interrompeu o prazo da garantia. Interrompeu o prazo e só volta a correr quando for solucionado o problema. E o problema não foi solucionado. Então, Sandro, oriente o seu vizinho a entrar com uma ação judicial. Me parece que vai ter que fazer perícia. Então, não vai poder ser no Juizado Especial Civil, que é o antigo Juizado de Pequenas Causas. Na Justiça comum, se ele não tiver condições de contratar um advogado, vá na Defensoria Pública. Isso vai precisar de ação judicial para resolver. Porque essa empresa aí está tentando saltar fora da sua responsabilidade. Mas o direito está todo do lado do seu vizinho. A próxima pergunta é do Valdenor, de Eldorado do Sul. Só quero avisar que, antes de mais nada, que tem algum microfone aberto lá na suíte, ou coisa parecida, porque estou ouvindo aqui o comunicado da Maria Lúcia. Então, o Valdenor, de Eldorado do Sul, comprei a prestação, um televisor com vencimento nos dias 19 de cada mês. Agora estou aposentado e faço pagamento no quinto dia útil do mês. A loja me liga e manda SMS fazendo a cobrança. Eles estão certos em cobrar? Sou fã do programa, diz o Valdenor. Nós também somos seu fã, Valdenor. Valdenor, a loja está certa. Pois você comprou para pagar dia 19. Você parece que, pelo que a loja está fazendo e tomando atitude, você não está pagando dia 5 quando você recebe antes de um vencimento que é dia 19. Você está pagando depois. Então, você tem que ir lá falar com o gerente, olha, vocês me desculpem, eu comprei o televisor para pagar todo dia 19, mas eu me aposentei e o INSS está me pagando todo dia 5. Então, eu estou em torno de 15, 16 dias pagando com atraso. Se você que está pagando com atraso e a loja está lhe mandando SMS dizendo que você está atrasado, como é que nós vamos dizer que eles não têm razão de estar em atraso? É melhor comunicá-lo de que você está atrasado do que lhe colocar no SPC, não é, meu amigo? Vai lá falar com o gerente da loja, explique para ele que ele vai passar o vencimento de dia 19 para o dia 5 do mês seguinte e você ficará rigorosamente em dia. É assim que a gente age, tá, meu amigo? A próxima pergunta é uma daquelas extensas que eu já mandei para o professor Bonato, mas é a pergunta de uma anônima que fez em uma clínica com uma biomédica a aplicação de Botox na testa. Começa por aí a pergunta e daí vai adiante. E daí, professor? A própria pergunta da telespectadora anônima já tem a resposta. Ela disse que a clínica deu uma garantia de 5 a 8 meses. Se ela tem comprovação disso e ela diz que tem mensagens por WhatsApp, ora, aí está presente a garantia contratual que a clínica deu. Este Botox tem a durabilidade de 5 a 8 meses. Ela, a clínica, não fala da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que tem entendido a jurisprudência? Somam-se os 3 meses da legal com a contratual. 8 meses mais 3 meses são 11 meses. Ou peguem o menor, 5 meses, que a clínica diz que é de 5 a 8. Some com 3, dá 8. Durou 2. Tem ou não razão a telespectadora anônima? Óbvio que tem. Procure a clínica e diga que no programa da TVE Consumidor em Pauta foi dito que você tem razão. Se a clínica não lhe der uma satisfação, entre com uma ação no Juizado Especial Cível, que é o antigo Juizado Penas Carlos, contra a clínica que o direito está todo do seu lado, telespectador anônimo. Tem mais uma aqui, professor. É a Ana Paula. Ela disse que pede uma ajuda para uma funcionária. Em 2019, ela estava fazendo um curso de massagem em um instituto. E parece que o curso resolveu parar com as aulas. E daí, professor? Outra pergunta, em que a resposta está na pergunta. Quem é que suspendeu as aulas? Foi o aluno ou foi o curso? Foi o curso? Ora, suspender as aulas, quero me obrigar a pagar. Suspender as aulas? Suspende os pagamentos, até voltarem as aulas. Agora, o curso colocou a aluna no SPC. Mas, cabe até, indenização por dano moral, não pode. Por causa da pandemia, as aulas foram suspensas. Ora, suspendem-se os pagamentos das mensalidades. Ainda querem cobrar a cláusula penal. Mas quem é que descumpriu o contrato? Estão vendo, telespectador? Como é importante nós conhecermos os nossos direitos. Não foi o aluno ou aluna que rompeu o contrato. Foi o curso. E ainda quer cobrar pela sua desídia? Não está correto. Entro com uma ação judicial, pedindo, inclusive, dano moral, para tirar o seu nome do SPC, porque me parece, pela sua pergunta, que você não deve nada. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje tenho o prazer de estar falando aqui com o meu amigo. E posso dizer assim, porque depois de 20 anos quase, nós trabalhando junto, o professor Bonato é um grande amigo da minha família também. Professor, terminaram aquelas perguntas grandes. Só tem essa aqui que é média, mas eu vou fazer para o senhor mesmo. É de uma pergunta, é de uma telespectadora anônima. Tenho uma dúvida. Entrei numa empresa e pediram para fazer previdência privada. Depois de dois anos e sete meses, me mandaram embora. E disseram que depois de 30 dias, eu poderia solicitar o saque. Solicitei pelo site do banco, mandei os documentos e sempre diziam que faltava algum documento ou estava elegível. Depois de três meses, ligando para eles, me deram somente mil reais. Mas eu tinha dois mil e cinquenta e dois reais. Será que está certo? Tenho como ver isso, professor? Pela sua pergunta, é óbvio que não está certo. Ora, se você tem a comprovação com o extrato bancário de que você tinha lá, nessa previdência privada, dois mil e cinquenta e dois reais, não é mil reais que vai resolver a sua situação. E os outros mil e cinquenta e dois, depois fica aí o Banco Central avisando a todo mundo que tem dinheiro sobrando nos bancos. Mas é óbvio que tem que sobrar. Pois você tem direito a dois mil e cinquenta e dois. O banco lhe dá mil e os outros mil e cinquenta e dois. Vai ficar com quem? Não é? Então, eu no seu lugar, para mostrar boa vontade, iria falar com o gerente deste banco, exigindo sim, é a palavra que o código usa, exigindo o cumprimento do seu direito, que é ser informado devidamente. Por que que no extrato consta dois mil e cinquenta e dois reais e você recebeu só mil? Se as explicações, se as informações não forem de modo a que você não tenha dúvida alguma, primeiro, represente no PROCON contra esse banco. Segundo, no Banco Central contra esse banco que está se apoderando de dinheiro que não é dele. E terceiro, se não resolver essas medidas administrativas, uma ação judicial no Juizado Especial Civil para é haver os mil e cinquenta e dois reais que são seus e que sem explicação estão tentando lhe tirar. A dona Lourdes Regina, é a próxima pergunta aqui, diz que foi a uma loja comprar um produto que precisava. Quis pagar no cartão de crédito e me disseram que se eu pagasse em dinheiro, haveria uma redução no valor. Um estabelecimento pode cobrar valores diferentes para cartão de crédito e a dinheiro? Pode, professor? Eu não gosto muito, aliás, nem um pouquinho, desta situação. Mas eu não posso descumprir a lei, Lourdes. E a lei 13.455 de 2017, ela criou esta possibilidade aos lojistas, desde que coloque cartazes, se você pagar em dinheiro cash, tem um desconto 5, 10, 15%. Se estiver bem avisado, é permitido pela lei. Então, não há diferenciação. É que eles têm gastos para a administradora do cartão de crédito em torno de 4% de todas as vendas que eles fazem. Então, se eles vendem a dinheiro, eles ganham esses 4 e podem dar desconto de 5, 10, conforme o caso, para o consumidor. Então, tem lei autorizando-os a fazer isso. Está bem, Lourdes? Então, não é ilegal, minha amiga, apesar de ser antipático. E eu, considerar essa atitude antipática, eu tenho que respeitar a lei. Todos nós temos. Está bom, minha amiga? A dona Luzia, ela diz o seguinte. Comprei um produto em uma loja e depois encontrei o mesmo produto, bem mais barato, em outro lugar. Posso desistir dessa compra e pedir o meu dinheiro de volta? Ela pode, doutora? Não, Luísa, não pode. Porque se você pudesse, todos poderiam. Sabe o que nós temos que fazer, Luísa? Antes de comprar, levantamento de preço em diversas lojas, internet. Nos permite fazer isso. Qual o menor preço vai dizer? Inclusive, se você colocar, qual o menor preço do produto tal em loja próximo da minha casa? Eles vão te dizer, o tio Google vai te dizer tudo. Aí você vai e compra. Depois você vai encontrar. Mas é óbvio que não. Porque, Lourdes, nós somos regidos no nosso país pelo princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal Brasileira. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Não tem lei, não tem lei obrigando o lojista a devolver o dinheiro se o consumidor achar mais barato em outro lugar. A não ser que seja feita publicidade, que nem aquele supermercado há um tempo atrás, que até quebrou, né? Se você encontrar mais barato, vem aqui que nós lhe devolvemos o dinheiro. Mas aí era uma contratação através da publicidade. Na regra geral, normal, não é possível, minha amiga. Olha aqui a pergunta do Tibério, professor. Ele diz o seguinte, meu carro foi arrombado no centro, na área azul. Posso acionar a prefeitura? Pode, professor. Ora, essa pergunta do Tibério é importantíssima. Desde que criaram esta área azul, eu entendo que sim. Porque isso é serviço terceirizado, não é contra a prefeitura, que o Tibério vai entrar com a ação, ele vai entrar contra a empresa que venceu a licitação e explora a área azul. Agora, Tibério, é muito contraditória. Tem jurisprudência favorável à sua pergunta, tem outra contra. Eu, se fosse você, entraria com uma ação judicial, sim, contra a empresa que administra a área azul em Porto Alegre. Por quê? Porque você pagou para multar, eles estão lá agora para verificar ali. Dizem eles, a jurisprudência diz que nós pagamos para ter um lugar, o acesso ao estacionamento e não para vigilar o nosso carro. Ah, então, quando eu pego um estacionamento privado também, eu compro um espaço e se arrombarem o carro lá dentro, eles não são obrigados a me indenizar? É a mesma coisa. Só que um é na via pública e o outro é, não é uma propriedade privada. Eu não vejo diferença alguma, mas a jurisprudência vê. E eu tenho o máximo respeito por quem entende de modo diferente. Está bem? Professor Bonato, o Tibério não poderia, e isso aí é uma pergunta minha, totalmente, se eu disser besteira, faz favor, desconsidere. O Tibério não poderia entrar contra a empresa que opera a área azul e contra a Prefeitura? A Prefeitura, Machado Filho, segundo a norma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ela é solidariamente responsável, porque ela tem a obrigação de cuidar estas empresas, que ela cede o seu serviço. Ah, não pode se eximir, ah, eu terceirizei, não, é um serviço público, não é? É um serviço público, a via, o estacionamento e via pública é serviço público. Então, concedido a iniciativa privada, bela pergunta, meu amigo, está ficando catedrático, meus parabéns. Agora, como ela é solidariamente responsável, o que que se tem entendido? Entra contra a empresa, se a empresa não tiver condição de pagar, entra com o direito de regresso contra a Prefeitura, contra o município de Porto Alegre, no caso da pergunta. Que beleza de pergunta, olha só. O professor Bonato disse que é uma excelente pergunta. Eu fiz uma pergunta aqui, porque eu estou lendo aqui. Mas, fico muito agradecido pela lembrança. Também, depois de tantos anos aqui ao lado do professor Cláudio Bonato, como é que eu não vou aprender alguma coisa? Eu só quis dizer para o Tibério, o Machado Filho, que eu, no lugar dele, entraria contra a empresa, que é mais fácil, é mais simpático ele ganhar a ação do que contra o município. Mas o município é solidário, responsável. A pergunta agora é da Vitória. Encomendei uns óculos de grau e me deram um prazo de até 10 dias para a entrega. Já se passaram 30 dias e ainda não recebi o produto. O único comprovante que tenho é do cartão de crédito. E a Vitória, quer saber, professor, o que ela faz? Viram, telespectador? Quem é que está descumprindo o contrato? É a Vitória ou é a ótica? 10 dias nós lhe entregamos o óculos. 30 dias já se passaram. E se a Vitória precisa desse óculos, por exemplo, como eu preciso, como o Machado Filho precisa, para o trabalho. Ela não está tendo dano no seu trabalho? Se ela é professora, por exemplo. Ou outra atividade que precisa escrever. Ela está tendo prejuízo. Comprou um óculos. Prometeram para 10 dias. Olha, Vitória, vá lá falar com o gerente e diz, olha, se não me entregar esse óculos hoje, ou mostre boa vontade, amanhã eu vou entrar com uma ação judicial contra a empresa, pedindo, inclusive, dano moral no Juizado Especial Cível. Não precisa nem advogado, viu, Vitória? Porque eu duvido que esse óculos custe mais de 20 salários mínimos. É muito bom. Por isso que eu digo, né? Conversar ao lado do professor Cláudio Bonato é uma coisa fantástica, porque ele explica e, quando se tem alguma dúvida, ele dá um código de defesa do consumidor. Proteção e Defesa do Consumidor é o livro que eu ganhei dele de presente hoje. Professor, vamos para a última pergunta, então, que é a pergunta da Cláudia. Me arrependi da compra de um produto e quero trocar por outro. A loja é obrigada a fazer isso? Existe algum prazo para a troca ou não? Que beleza de pergunta, Cláudia. Se você comprou no site da loja, não lá fisicamente, porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, diz, é permitido o direito de arrependimento do consumidor se a compra for efetivada fora do estabelecimento comercial. Se você foi na loja e comprou, não, a loja não é obrigada. Aí vai depender da boa vontade. Eles trocam. Se você for falar com o gerente, ele vai, porque ele quer cativá-la, como consumidora da loja, ele vai trocar, mas não tem lei obrigando. Agora, se você comprou no site da loja, pela internet, pelo telefone, se aplica o artigo 49. E aí, em até sete dias, até sete dias, Cláudia, você pode exercitar o seu direito de arrependimento e a loja tem que trocar o produto por outro ou, se você escolher, lhe dar o dinheiro de volta. É assim. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E hoje eu tive o prazer de receber aqui o professor Cláudio Bonato, que nos deu mais esta aula de Direito do Consumidor. Perguntando para o professor Bonato, a gente fica sempre esclarecido, né? Então, eu quero agradecer e lembrar a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui nesse mesmo horário. A todos, muito obrigado e até lá. A todos, muito obrigado e até lá.